Eu fui pescar nesse final de semana com mais três amigos e a previsão estava ótima, sem ondulação, sem vento, sem nada. Quando eram umas 10 horas da manhã, entrou um vento sudeste, vocês estão vendo aí no vídeo, de mais ou menos uns 40 km por hora. Até a balsa aqui de São Sebastião ficou fechada. A gente estava longe e só eu estava com o celular. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar todo mundo que todos devem levar o celular no caiaque. Olha, nota-se que eu estou sem um colete. Eu tirei o colete porque eu achei que eu ia precisar fazer o resgate de uma das pessoas. Não foi necessário, depois eu acabei colocando o colete de novo, aí eu já estava voltando para a terra. Eu deixei as duas pessoas numa praia bem próxima da onde a gente estava pescando e voltei para a terra para poder chamar ajuda e etc. Não foi necessário. Mas levem o celular, tomem cuidado. Eu deixei as duas pessoas. 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 Obrigado.